Esse vídeo é patrocinado por TudoGames, jogos em mídias digitais e mídias físicas. Links na descrição. TudoGames, o jogo que você procura está aqui. TudoGames, o jogo que você procura está aqui. Esse pariu, ele atira, não sabia. Temos uma novidade, ele atira. Mais uma novidade, não sei nem por onde eu vou começar a matar esse bicho. É coisa de daço, mas enfim. Nossa, mano, olha com esses caralho. Não sei se vocês são chatos pra cacete, né? Por que você não morre, diabo? Caralho, mano, o bicho estava deitado e levantou. Vai, 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 me dá, me dá, me dá. Preciso de toda a sua força. Vai. Aí, vamos lá. Por favor, dá certo, por favor, dá certo. Vai, vai. Tá, não deu. Agora vai. Aê, moleque. É, só assim a gente vai matar a escuzão. Ficou bravinho, mano. Ficou bravo. Vamo lá. Aê, vem pra mim. Você também. Já era. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Caralho. Vai se fuder. Mais um, mais um. Tá, agora nós corre, né? Um pouquinho. Vamo lá, gente, vamo lá. Mais um pouquinho. Ai, 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 pegou. Aê. Aê, encheu, encheu, encheu. Vamo lá. Vem pertinho. Pra ele sentir a dor, mesmo. Cara, que bicho feio. Eu vou tentar matar ele só assim, mano. É o único jeito. Caralho. É. Funcionou. E aqui mais ainda, mano. Vamo lá, vamo acabar com a vida dele, véi. Ah, então eu vou ter que ficar tirando as vidas dele toda hora. Quer ver que vai aparecer mais três ali? O quê? Não entendi. Não entendi nada. Puta que pariu. Tem muita coisa ali. O que ele vai subir daqui a pouquinho, mano? Eu vou ficar correndo. Tô ligado que ele vai subir. Sabia. Aí, pelo menos agora tem tanto. Nossa, ele veio logo comigo, mano. O quê? O que que é isso? Eita, poxa. Caralho. Morri. Helicóptero. Me deu um helicóptero. Tem uma parte ali. Merda. Porra, pega a porra do helicóptero, mano. Aí. Vai, vai, vai. Nossa, de mulherzinha também não, né? Vamo desse maluco aqui. Aí, 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 aí. Ai, caralho. Vamo lá, mano. Caralho. Caralho. Não, não vai, não vou conseguir matar ele assim. Tá que pariu. O bicho é muito forte. Ai, mano. Acaba com ele. Ai, tem gente tacando carro em mim. Ok, ok. Vamo ter que ir naquela solução, meu. Caralho, mano. Esses bichos tá aqui ainda. Vai tomar no cu. Ah, ele sobe, né? Caralho. Isso não dá isso. Talvez isso é vida. Fala o que é. Ai, não. Não é. Calma, gente. Ah, meu Deus. Nossa. Foi só uma. Cadê? Chama seu irmão agora. Caralho. Vem, 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 vem. Ah, não. Ele pediu. Aí, vamo lá, vamo lá. Vamos, vamo, 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 vamo. Tá, agora corre. Gente, vai demorar pacas, mano. Cê é louco. Ai, caralho, mano. Vai, porra. Um. Ai, mano, tá quase. Dois. Dois. Vai, 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 vai. Vamos só assim. Vai que dá certo. Vai, vai, vai. Vai que dá certo. Vai, vai. Pega ele. Ah, não. Agora é dois. Ah, vai cagar, mano. Cê é louco, véi. Sai forte, ô. Vem. Aê. Acho que dá. Vamo procurar um tanque agora. Vai, vai, vai. Só um tempo de guerra. Eee, achei, achei, achei. Vai, entra, mano. Faltou muito pouco. Vai, caralho. Vai, moleque. Vai que cê consegue. Porra, mano. Vai, vai. Mais um, mais um. Cê tá passando aqui em cima, policial de bosta. Mano, vai morrer, cara. Não tô nem aí. Vai, véi, vai, vai, vai. Tá quase. Tá comendo uma descuosão agora. Mais um tanque de guerra. Me dá mais um tanque de guerra. Por favor, por favor. Fudeu. Sai fora, tiozão. Vai, pega. Ai, peguei, mano. Que susto. Vai, bora, bora, bora. Só falta mais dois. Mais doisinho. Acho que ele já morre agora. Vai, moleque. Vai, 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 vai. Vai que nós conseguem. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele vai cair, ele vai cair. Vai. Vai. Boa, moleque. Acho que agora foi, mano. Já era. Puta que pariu, mano. Aí sim, véi. Até que enfim. Isso aí é louco, mano. Você tinha que ver o tempo que eu fiquei aqui nessa merda. Já era. Já era. Agora nós pegamos ela. Vai, caralho. Toma essa. Nossa, deve ter ganhado o maior poderzão, né? Ou não. Caralho, moleque. Aí sim, hein. Conseguiu, mano. Ok. 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 Outra das minhas mãos! Seja! Vixe! Missão completa! Ok! Bom gente, vou finalizando esse vídeo por aqui também Porque, mano, só a luta, só a luta Vou deixar só a luta hoje Porque já deu um tempão pra caralho Eu não sei se deu meia hora de vídeo 20 minutos, mas Pra mim tá bom, porque eu já tô enjoado de jogar esse jogo E é isso aí gente Depois a gente continua, não sei como vai ser o final Mas tá perto É isso aí então gente Se vocês gostaram, por favor Gostaria de pedir de deixar o seu like Se inscrever no canal pra me ajudar Que me ajuda bastante Comentem sobre o que vocês acharam Se você quer gameplay de Left 4 Dead Aonde, mano? Porra, que eu tô falando? Prototype 1 E é isso aí então gente Espero que vocês tenham gostado de verdade Dá uma passadinha na descrição aí Tem várias coisas legais pra vocês conferirem E é só, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de verdade Galera, fiquem com vocês com Deus Um abração a todos vocês Falou e valeu Tchau 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 Tchau